Música Puneca de colo Tudo somando Menino, menina Tu sabe o que é Menino, menina Chega, fala saga Para, para, praga Essa alegria quando a gente chega a mamãe Deixa eu chorar o negócio Se eu engravidar, tu prefere que seja menino ou menina? Eu prefiro que seja mentira Pelo amor de Deus, se tiver pra vir com a tua cara, Brice Sinceramente, prefiro que eu não venha, tá? Geralda, é Tá fazendo o que aqui, Geralda? Você não vai me dar as boas-vindas, meu bem Não, porque você não é bem-vinda Então não tem boa-vinda pra você, olha pra porra Mãe, mãe, pega a réve Geralda voltou pra comunidade pra inaugurar o bonde Querida, isso daqui tá que tá, ó Uma influência danada É, só que isso aí gosta de uma saliência danada Que tu roubou meu homem na temporada passada, mocinha Você pode fazer bom proveito agora com ele Viu, meu amor Porque eu, nesse momento, eu sou fiscal Daqui, ó, do funicular Você gosta de fiscalizar o funículo dos outros Mas no meu não, meu irmão Ai, mãe, tu não sabe o dia de amanhã Vai que um dia a gente precisamos andar de graça lá no bonde No funicular? Só com o bilhete Eu andei hoje de bondinho de coincidência Porque o Crabson no mototaxi estava de folga Querida, eu prefiro muito mais mototaxi Que minha bunda já tá encaixada na garupa dele Tá bom? Na hora que ele dá uma freada, eu já sinto cutucada do cano de descarga, tá bom? Ele anda com torre de chope Olha, tu tá querendo o quê? Um bondinho ou um boteco? Querida, eu quero um boteco do bom Porque esse boteco também de merda eu também não quero Porque esse bar do canário aí tá igual o membro do teu pai, ó, despencando Ah, não tem nada despencando aqui não, graça Não tem mesmo Ah, tá bom Hallelux, comunidade Já chegou a super chucha com o maço astral Ó, quem é o maço astral aqui, ó, palhaça? Mãe, estão comentando que a senhora anda muito amarga É, eu tô amarga mesmo Porque minha Chewbacca não chupa um pirulito de verdade a tempo, tá? Ah, incrível Tem doce, doce, doce na boca do mel Sinceramente, eu acho que a senhora está precisando de uma ocupação, mãe Eu vou ocupar minha mão Olha, Maico, tu me deixa Tá, porque você saiu de casa Vocês cataram o rumo com os teus homens E me deixaram sozinha nessa casa Menos o Pabro, né, mãe? Porque eu acho que o Pabro era o profile É, é foragido em português, tá? É, e teu namorado é... o Pará é bandido em português Mas de onde que o Pará é bandido, mãe? O Pará é um homem de negócios Tá? Brilhando É um... É, realmente Ai, querida, ele é um empresário, mãe Ele é um empreendedor, como chamamos Aham, ele gosta de empreender os negócios dele no teu negócio É verdade É verdade, né, mãe? Eu não te dei e nem darei problema com isso, né? Porque eu não arrumo homem que não presta Ah, é? Tu não arruma homem que não presta não Agora mulher que não presta... Não Não, piranha Não estão vindo, sogrinha Credo Baixo astral pra caramba, respeitando minha esposa Sabe? É, eu tô tão feliz aqui, Pepeco Tô tão feliz Eu só queria um andar mais alto, sabe? Pra ter uma vista mais bonita Tá vendo? Sabe que tô numa comunidade, né? Que no primeiro andar, o sétimo andar, tua vista vai ser barraco Tu entendeu? Sua mulher E gente, não é boa Estava ruim com vocês, está pior sem vocês Mas eu estou cagando, senhora Você tem que pensar que você ainda tem a chubaquira A chubaquira vai crescer, querida Vai ser igual a esses putos aí Elas crescem, fica igual a esses putos grandes Porque é muito fofinho Ah, que fofinha, pequenininha Quando cresce, com esses putão aí Olha aqui, ó Não quero saber Eu tô até me desapegando da chubaquira Eu botei ela na creche Olha, eu não vou ficar ouvindo essa baboseira aqui Eu vou lá pra trabalhar Porque a chubaca hoje tá bombando Valeu, bravo Valeu, valeu Cabeleleiros, querida Você tá com a síndrome do ninho vazio, minha filha Eu que tô com o problema do ninho, se a galinha é outra Porque a galinha tem robô o homem dos outros, ó piranha Vai! 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 Pira! 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 Eu não Pira! 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 Gracinha, meu amor Ah, meu Deus, que saudade Cê passou uma temporada, outra Ai, eu fiquei de tanta falta de você, mocinho Ai, meu amor, como não amá-la? É velho bobo, né amor? Você já passou a saudade que amá-la A nada é você, sem alça Pora pra porra T inspire! Gracinho, tô doidinho, sabe pra quê? Me dá pra dar um distribuin naquela nossa piscina maravilhosa Olha pra baixo, Moacir, porra, tu não tá vendo que virou um lixão, porra, tá na tua frente, porra. Pai, tu tá marugo, pai, tu tá vendo o lixo fedoreto, infete, que pode danar que os credos. O problema aqui desse lixão é os vizinhos, né? Que eu vejo todo mundo jogando as coisas aqui, seus porcos do cacete, porque eu estou com a minha consciência igual a minha conta bancária, limpa. A tua consciência pode estar limpa, mas do jeito que tu tá catando lixo, a casa tá como, né, brother? Virei acumuladora. Pois é. Tá? Por favor, Marraia, eu não vou me aborrecer, não. Vamos pra dentro. Vamos, vamos. Eu quero mais para essa... Não, eu quero mais para essa... Na tua... Da satisfação vindo dos outros. E podem saber, pode anotar, que hoje, a partir de hoje, eu sou a rainha do bonde do lixão. Tá entendido? Ok. Meu Deus do céu. Ô, rainha do bonde do lixão, tu tem que parar de trazer lixo pra dentro de casa, tu vai atrair rato pra cá. Querida, eu já atraí, ó. Tá ali um ratão ali, ó. Eu não sou rato. Rato é perigoso. Eu sou inofensivo. É mesmo que o ratotuile dele já não tá comendo mais minha mussarela até em tempo. Ô, mãe, Valerio. Ô, mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Olha aqui. Pra que que tu não vai pra dentro? Dá uma relaxadinha com o papai, hein? Porque com ele não é relaxado, é estressado que não... Para, mãe. Meu Deus, mas é uma atrás da outra. Caramba, não tem paz. Pai, não esquenta. Ela tá estressada assim? Cardi, o que a Gerada falou? Que ela tá sofrendo da síndrome do ninho vazio. Não sei nem que porra é essa. Que ninho vazio, Prit? Que eu tô com os dois lá vindo, o Marcinho Murcho aí. Colega, você dá licença. Vai lá, preparar a lenda do vídeo. É a conversa, não, cara. Vai, que é uma luta pra conseguir fazer levantada. Ô, mãe, tu deixa ele chateado. Faz isso não, faz isso não. Aqui. Também vou aproveitar e vou sair no carro de que aqui. Hoje é o dia de eu conceber o meu rebento. Amorzinho da minha vida. Ô, delícia! Cadê minha gatinha? E aí, brother? Beleza, é nóis. Demorou, é nóis. Meu Deus. E aí, gatinha? Hoje eu vim te buscar, sabe pra quê? Pra quê? Hoje eu vou te levar pra comer fora. Ué, delícia! Aonde? 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 No quintal, né, Brit? Na mão, hein, brother? Vai rolar uma brusqueta ao olho madeira hoje, hein? É, vai. Brusqueta tu entende, né, Marraia? Tu só corre da madeira. Que absurdo. Ô, mozão, vamos fazer o seguinte? Vamos lá no meu antigo quarto pra gente hipocriar? Ei, não tô sabendo que virou motel, não. Tá? Vocês estão pagando, por favor? Aliás, se dar dinheiro eu posso até abrir um motel. Você abre um motel com ducha, tá bom, querida? Uma hora, isso é 27 reais. Duas horas sendo 38,50. E três horas sendo, se for pra lavar roupa limpa, é 158 reais. Não sei se... É isso, mãe! Por que tu acha que eles trocam a roupa de cama no motel, sua porra? Eu não tô podendo gastar dinheiro não, mãe. A gente tá fazendo contenção de despesa. Pra guardar pra depois que o bebê vier. Ê, Brit, pode deixar que eu pago. Porque a partir de agora o dinheiro não será mais problema na nossa vida. O dinheiro será a solução. Ô, garoto, tá fazendo fundo de investimento, de aplicação? O que tá fazendo? Gente, eu tive uma ideia que eu vou investir fundo na sua mãe. O que é? O que é isso? O que é isso? Falta de respeito com a minha mãe, irmão? Não é falta de respeito, não. Nós é bro... O que é isso? Eu vou consertar teus dentes no murro, irmão. A gente é brother, Marraia. Olha aqui! Pera aí, vocês estão entendendo errado. O que é? Eu vou investir, mas é no turismo, entendeu? Nós vamos cobrar dinheiro dos turistas pra eles virem aqui conhecer a mulher que foi a inspiração daquela personagem, Mãe Lucinda, da novela Avenida Brasil. O que é isso? Olha que ideia brilhante! Cara, que ideia maravilhosa! Ué, não... Vai! Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Pera aí, cada um pega seu tique, estão no seu tique. Aqui, pessoal, foi onde foi gravada Avenida Brasil. Tudo foi inspirado aqui na comunidade. Foi, Geraldo? Foi, verdade. Olha, aqui eles gravaram tudo. Daqui onde Nina caiu dentro daquela cova que Carminha fez a cinela, ó. Foi aqui. É, Cacau Protáss. Cacau Protáss mora ali ainda, ó. Cacau Protáss, grande atriz. Mora ali, Lilo. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Vai, Lilo. Tudo bom? Daqui a pouco vocês podem tirar foto, vai fazer de tudo, viu? Vai, senta lá, Lilo. Vai, senta lá, Lilo. Vai, senta lá, Lilo. Que fantasia é essa? Tô vestida de roupa normal? Ah, tá. Porque eu pensei que fosse fantasia da mulher do canário. Que toda temporada ele tá com uma mulher diferente, né? Impressionante. Quem tá diferente é você, graça. Que fantasia é essa? Isso não é fantasia, querido. Isso aqui é a vida real, tá? Eu sou a mãe Lucinda da vida real. Sério? Aham. Eu não tenho necessidade de mentir, tá? Quero que Deus tire a minha voz e eu tô mentindo. Engraçada. Me vá um litrão, faz favor. Me dá um litrão, tá? Tá. Vou pegar. Vai arrumar o que fazer. Você vai pagar como, hein? Traz a maquininha que eu vou te dar um chubacardi. Traz a ma... Chubacardi. Ah, uma palhaçada. Chubacardi eu não aceito. Aliás, a gente não faz mais fiado. Eu acho uma falta de respeito. Eles não pagam fiado pra uma realeza, pra celebridade da sua comunidade. É realeza. E quem disse que tu é realeza agora? Querida. Querida, todo mundo sabe disso, tá, meu bem? Desde quando tu chegou desinformada aqui na comunidade. Querida, respeita. Cat, que isso aqui é a rainha agora do bonde do Richal, meu bem. Cala a boca, Agatha. Não se mete. Não se mete na conversa de adúlteros. Vai lavar a louça, Agatha. Tá. Ah, Mãe Lucina, não quero na varoça. Agatha 1. Agatha 2. Caraca, maruco. Só me bota personagem pra eu me ferrar. 2,78. Aham. Inferno! Mirei na Carminha, acertei no Roberto Carlos, bro. Mas Pepecota! Tá tão linda de Carminha. Tá linda. Ah, tu tá falando isso porque tu me ama, Pepecura. Me beija. Me beija. Ai, tchau. Agora elas transam. Graça! Graça! Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. A Carminha que se inspirou na Marraia? Claro. A Carminha da vida real é lérbica. O tufão que ela era apaixonada é o da namorada dela, que tinha um tufão pra fora. Gente, já que vocês tocaram aí nesse personagem, o tufão, eu queria falar aqui pra todos os turistas e explicar que o personagem tufão foi inspirado em mim. É, claro. Foi mesmo. É verdade que passou um tufão ali e desarranjou a cara inteira o tufão. Mãe, eu amei o meu look! Nossa, eu amei. Mas quem curtiu mesmo foi o meu Jorginho, que ficou louco de tensão em mim. Tô chocada! Que o Pará inspirou o personagem do Cauã Rima. Mas é que televisão é tudo ilusão, né, Jami? Nesse caso é piração, né? Que parar pro Cauã é mais diferente. Me dá uma cerveja. Tá esperando o quê? Me serve, vadinha! Fala direito comigo, Maiko! Eu tô interpretando a mina, Jamile. Mas você pode me chamar de menina. Tá bom. Então tá bom. Olha aqui, 1,50 cada foto, tá? Máquina de resolução 4K, 5 reais. Na verdade, o João Emanuel Cordeiro se inspirou em mim, fazer Avenida Brasil. Porque a minha Chewbacca é uma avenida que já passou todo o Brasil. Meu Deus! Quer fazer foto dela? Quer fazer? Da Chewbacca? Mãe, 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 mãe! Não, ela é lindona, bonitona. É um bichichão lindo, filho. Vamos comigo, Nilo? Vambora! Toma de um bolinho. Tá, com licença. Eu tô amando cada momento. Vem, vem, Nilo. Vambora! Vambora! Ô, graça! Eu acho que tem muito lixo aqui dentro dessa casa. Olha só. Pois não. Pode ir embora. Vai, Nilo. Meu nome não é Nilo. É Moacir. Já falei. É Moacir, meu irmão. Tá bom? Então vai pra porra o Nilo e o Moacir. Ai, que loucura! Mãe, tem gente do Brasil inteiro aí fora, tudo fã da novela, louco pra ver a senhora. Aumentou até a clientela do Chewbacca. Ai, tô nervosa. Como é que eles vão me ver assim? Tem como fazer uma balaiagem, um reflexo no meu cabelo? Mas pra quê, amor? Teu cabelo tá lindo. Não, tô falando desse. Tô falando desse daqui. Não, porque eu raspei. Aparei tudo e deixei a Chewbacca careca, né? Ai, agora no frio, quando esfria, ela fica toda cirzida. Ai, eu queria poder botar uma cortininha pra fazer. Que abra vocês as cortinas. Mãe! Passa a rola pra não ver o que dá pra fazer. O que é que é, Brice? Tô começando... Tô falando sério, mãe. A senhora não pode viver no meio de tanto lixo. E o teu boi lixo, hein? E o teu boi lixo? Mãe, 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 para. Parou, parou. Cai na real. Meu Deus, você já tá misturando vida real com ficção, mãe. Querida, qual o problema? O problema deu quando eu misturei cachaça com catuava depois de nove meses e nasceu tu. Ó, eu não vou falar nada. Não fala nada. Eu vou falar de coisa boa, hein, mãe? O Pará tá tão empolgada com o empreendimento, sabe? Deu parabéns, que a senhora está fortalecendo a cultura e o turismo do nosso morro. Eu não concordo. O que é isso? O que é isso? Não tá fortalecendo o turismo nenhum. O que é isso? Está... Está atrapalhando meu mototáxi. Não quero luxo, eu não quero lixo. Quero ter saúde pra gozar com o motorista no ponto final. O que é isso? Mateus, versículo 7. Não, isso é Rita Lee. Minha comadre Rita Lee. Tá bom, querida? Maravilhão. Mãe! Eu vou ter que ir atrás dela. Por que que ela me deixa? Não, cara. A senhora vai fazer besteira. Você vai fazer besteira? Mãe! Só um instante. Mãe! Só um instante. Só um instante, que eu quero entender o que está acontecendo. Esse mau cheiro aqui tá arrasando com a inauguração, gente. Isso aí era estar certa. Cara, o lixão roubou a cena. Não, quem roubou a cena foi a mãe Lucinda. O lixão é coadjuvante e você é figuração. Vamos lá, gente? Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Mãe Lucinda! Viva a rainha do bonde do lixão! Calma, 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 gente. Se organizar tudo direitinho, tá? Vai todo mundo tirar foto com ela. Nós vamos ter horário nobre e horário pro pobre. Ué, você virou uma sub-celebridade. Sub-celebridade. Eu estou indo lá pra dentro dar uma descansadinha, tá? Porque esse negócio de celebridade mexeu muito comigo e eu quero fazer a coisa que mais me relaxa. É sexy. Não masturbação. Porque eu sei. Com licença, eu vou ressignificar o lixo na minha vida. Tá bom, querida? Muito no lixão. Ela pegou outra parada pra levar... Ok, vamos. Ai, vou poder agora pirar um pouquinho no lixinho. Vai. Ô, graça. Oi, desculpa. Isso aqui é a casa da mãe Lucinda e não é da mãe Joana. Pode ir embora. Tá, não. Não põe embora, não. Eu quero te dizer que eu não estou gostando nada, nada, nada dessa história de tu estar associando o lixão ao funicular. Se você não está gostando dessa história, volta pro sítio do pica-pau amarelo. Sem contar que esse lixo faz mal pra sua saúde, né, amada? Amada, eu não pedi tua opinião, amada. Pega tua opinião e enfia na tua saúde, tá bom? Ô, graça, você passou de todos os limites. Não, não posso passar de limite nenhum porque eles não me dão crédito por causa do meu nome sujo. Ah, e se tratando de sujeira, né, tu tem lugar de fala, né, meu bem? É, a sujeira está no meio da minha sala. Sai, sai. Vamo embora. Vamo embora. Calma, né? Vamo embora. Calma, né? Desgraça! Suas putinhas. Vai. O que que é, Brittany? A minha paz é igual a minha calcinha. Eu não deixo qualquer um tirar a minha. Eu acho que ela nem usa calcinha. Não usa mesmo. Essa rábia é silicone! É uma rabarinda, né, mãe? Mãe, eu tô brincando aqui pra não pensar no que eu tô chuteada, sabe, mãe? Tô muito chuteada. Por quê, filha? Ah, eu dei um ultimato pro Vilso. Você matou o Vilso. Não, se bem que com aquela cara, filha, tu tem habeas corpus. Fala, boy! Nada disso! Eu disse a ele que se ele não tá lá de ficar te apoiando nessa ideia maruca de ficar de mãe lucindo, eu vou terminar com ele. Então termina, querida. Porque eu duvido que ele vá sair do meu lado, tá bom? Porque ele não é maluco. Ah, é? É. Então vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver. Tu quer ir? Tu vai, que a gente vamos ver. Eu vamos ver sim. Vamos ver. Vai começar o combate. Fica aqui com a bate-bate. Eu vou te dá-lhe um fight de bumbum. Para, mãe! Oi. Não escuta a Brit, tá? Ela tá querendo destruir com a minha carreira. Não, dona Graça. Isso aí é charme da Brit. É porque ela não tá suportando o peso de ter uma mãe famosa igual a senhora. Então faz dieta. Por favor. Pelo amor de Deus, você tem que escutar a sua mãe. Ah, tu quer que eu escute? Então escuta essa, tu. Acabou! Olha ali, ó. Investindo na vitamina C, teu pai. Vitamina C? É. Cachaça, cerveja, catuaba. Se deu mal, eu não tô bebendo. Ah, não, não tá bebendo? É água mesmo, hein? E não é adardente, não. O que a Geralda fez contigo? Feitiço, né? Que é pra não tá bebendo. É. Você sabe o que eu tô fazendo aqui? Sabe o quê? O quê? Esperando o grande amor da minha vida. É. É, ó. Eu trouxe pra você um presente de coração. Ah, meu Deus do céu! Ele sabe me... Aqui! Um monte de patinho tudo com tampa. Ah, é! Valeu, amor! Valeu, amor, sim. Chegou a teia de aranha do ponto. Olha, esse aí sabe conquistar uma mureia, hein? De lembore não, é, pai. Ah, errou! Pior que é mole, sim. Aí a humilhada... Como é que tu conseguiu comprar isso? Mas se foi o quê? Caminhão que derrubou na pista? Meu amor, esquece isso. Eu só sei que o meu caminhão está tombado por você, meu amor. Ah, tá. Minha querida, minha paixão. Tá tombadi, meu irmão. Sobe minha ladeira a tempo. Errou! Gracinha! Eita, pô! Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Meu amor, amor da minha vida, flor maior deste imenso jardim, eu trouxe um presentinho pra você, amor. O que que tá rolando, hein? Olha que coisa mais linda. Ah, meu Deus do céu, um presente. Você gosta, hein? Eu gosto, ele trouxe pimenta pra eu botar na minha pururuca. Adoro a pururuca apimentada. Não, 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 não. Não, não, não. Dá um abraço aí. Quer comer o tempo inteiro? Vocês têm lumbina, pô. A morequinha tá cheia de graça. Ela é zica, ela é esculata. A morequinha tá fora da caixa. A morequinha não sabe brincar. A morequinha não sabe brincar. Chega no palco. Mandou, mandou. Êêê! Ah! Mandou! Uhul! Uma boneca afinada! Tava fazendo o que na minha casa, sua putinha? Calma, senhora, que eu sou da paz. Fui lá só tomar um cafezinho. Não quero tomar um cafezinho. Já viu o preço do pó, tá? Então, pó parar, tá bom? Ai, nem me fala de parar, que me dá uma saudade do meu homem. Ih, olha ela, cheia de presentes! É! Ó, Maicon! Os bof dera que deram pra ela! Ficou a bola toda, hein, Colô? Eu sempre tive com a bola toda, queridinha. Não parece que você é só a bonequinha que sabe fazer, não, querido. Eu já tive com a bola toda porque eu já fui gandula do Bangu Atlético Cobre. Tá bom, querido? Que na hora era gandula que eu tinha falado pra bola, pegava a bola... Ih, ficou a bola... Eita, borra a bola na minha cara. E eu não te conheci nessa época, não te conheci. Se bem que eu nunca joguei muita bola porque eu sou perna de pau. A perna continua aí, o pau é que subiu. Pelo amor de Deus! O que é isso? Que bastardia, gente! Porra, rapaz, não adianta não porque a gracinha, ela tá todinha na minha. Tá na minha! Presta atenção! Pelo amor de Deus, gente! Aqui é o bonde dos caídos. Eu com os peitos, você com os fintos. Eu... Ah! Amor! 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 Ai, que saudade! Filho, que saudade! Os sabonetes são esses. Você não gosta de tomar banho? Banho tá aí. Toma quem quer, né? Aí, ó! Sabonete é esse, brother. Isso aqui é o carneirudo, minha irmãzinha. Isso aqui é o sabonete de sebo de carneiro. E eu sou representante oficial da marca. Ai, graça... Olha, graça a Deus. Tá tomando um rumo na tua vida. Porque já tomou muito tempo, seu puto, da minha preocupação. Ai, eu tô achando estranho isso aí. Como é que tu arrumou de ser representante da marca, brother? Relaxa, Amaral. Isso aqui foi uma parceria que eu fiz com um camarada meu. Caro Ness, tudo bem. Tião, meu vizinho de cela. Bacana, fechamento. Ai, Pabllo, tá metido com coisa errada de novo. Olha lá, mamãe. Olha como o brinche é, mamãe. Eu tô tentando mudar de vida! Eu quero... Eu tô dando rumo na minha vida! Vai chorar mal? Desculpa. Ele tá dando rumo na vida dele, porra! É, gente... A pessoa pra dar um rumo, ela tem que... No rumo, porra! É! Se não, não adianta, porra! Ou tu vai tentar baixar o rumo, ou então tu... Porra! Gente, vamos dar um voto de confiança pro Pabllo, né? Mano, o que esse sabonete faz? Milagre! A Eva... Isso faz milagre? Faz milagre! Tu me dá um? Claro! Ô, filha, passa na tua cara pra ver se dá... Não sei se é suficiente! O gigante acordou, hein? Gente... Calma, gente! Olha os produtos do Mano! Isso faz milagre mesmo, Pabllo? Você sabe que eu gosto de ver o milagre acontecer, né? Maiquinho, Maiquinho! Esse sabonete aqui veio da Noruega, passou pelo Vaticano e fez quarentena na Bahia. Isso aqui cura até aquela hemorróida que não sai. Sim! Ai, depois tu me empresta que eu acho que eu tô com uma pra sair aqui. Tô abrindo... Não, né? Não, não, não! Não, eu tava descontraindo que eu quero te falar um negócio. Na sua, sana sossegar. Será que você tem como me arrumar um desse daí? Levanta de fundo, caído mesmo? Porque eu queria patentar pro Moreira e pro Moacir pra ver se endurece. O que é isso? O que gritaria é isso aí? É contigo, hein? O que é isso? É, falei no defunto, apareceu assombração. O que que deve ser? Não, então vai. Me perturbar. Eu vou lá fora, Pabllo, vem comigo, todo mundo. Me dá esse microfone aqui! Me dá isso aqui! Vai criar um problema comigo, rapaz! O que não é problema, rapaz? Me dá esse microfone! Eu sou pacha preta, eu não vou me responsabilizar, rapaz. Ah, mas você fala por que dá tarja preta, porra? Por que tá tarja preta? Gracinha... O que que é? Dá licença, quer dar licença? Gracinha, vou fazer uma declaração de amor para você. Gracinha, meu amor, já tomei tudo na vida. Pinga, calote e prejuízo. Mesmo com seus dentes bambos, você é a razão do meu sorriso. Aaaaah! Não tô morrendo, rapaz! Valeu! Para você! Não, 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 não! Não, não! Não, 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 peraí! Mandou bem? Dá licença aqui, que eu vou falar um negócio aqui! Fala aí! Eu tô toda arrepiada! Aê! Meu pai é um poeteiro! Ah, você também, tô toda arrepiada, que é um verso curto que chegou a me dar um soneto. Dá esse microfone aqui, porque eu também sou poeta! Não, não, não! Eu sou poeta! Vai lá, Saramago! Não vai sair coisa boa aí. No alto deste morro, tem lixão, tem lixarada, e tem também o meu amor, minha gracinha retata. Eu vou parar se falha, Sara, porque, porra, tô afim de alguém descabelar minha palhaça e ninguém... A vovó, uma foda, tá chorando aqui, porra! Dá licença, dá licença. Sinceramente? Ah, isso é o que, Cacau? Gracinha, eu não vou desistir de conquistar o seu coração só para mim. Ô, amor, assim, desistir pros fracos, melhor mesmo é nem tentar, irmão. Vixe! Marcelo! Chega aqui! Sim. Vou te falar uma parada. Sim. Esse galinheiro aqui tem dono. O galo sou eu, tá entendendo? Tem dois caminhos. Sim. Desiste ou cai fora. Are you ready? I am ready? Desiste ou cai fora. Agora eu vou é pra dentro, cara. Na moral, na moral, na moral, eu vou apostar 10 no Whindersson e no Popó aí. Vou apostar 10. Olha aqui, cara. Que ninguém ganha nada. Vai, vai, tu vai, aposta em mim, cara. Vai, 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 vai. Olha lá. Ô, peru, porra! Ô, peru, porra! Gente, cês não tão... Cês não tão mais com idade pra fazer essa palhaçada, hein? Que o Samu não está subindo esta porra desta comunidade. Vamos circulando esses dois velhos bobos, porra! Vamos circulando! Vamos circulando! Vamos circulando! Vamos circulando! Vamos circulando! Vamos circulando! Vamos circulando mais! Vamos circulando! Atenção, freguesa. Você que tá chegando por aqui, venha comprar um sabonete do Pablito. É um sabonete milagroso. Ele não é Mr. M, mas vai fazer mágica na sua cara. Pode comprar dois a cada dez dentistas. Recomendam... Obrigado! Obrigado, minha galera! Faz a promoção da carne! Arroz favorizado, 1,99. Alves coagrama, 3,99. Seu batilagado, assim, 12,99. Não perca o carro, zerinho, zerinho, toda semana. Vai lá! Epa! Rainha do Pão poderosa Olhar de diamante nos envolve nos fascina Meu sabonete é tudo, hein, Pabllo. Esse povo é muito duroco. Esse povo que compra. Britinha, teu irmão é empreendedor. Tô pensando até em virar coach, sabia? É, coach e picareta, né? Ih, qual foi? É isso mesmo. Tá doidão? Respeita a minha jornada, irmão? Nasci pra ser líder, pô. É, nasceu pra ser líder de pavilhão, velho. Deixa baixo, deixa baixo. Eu tô boladão já. Tô esperando aí o Tião chegar com a minha mercadoria e nada. Quem é, Maluco? Quem é esse, Maluco? Olha o raseiro que tá me... Mano... Tá fazendo o cu, Maluco? Nossa, que loucura. Pabllo, eu vou querer encomendar uns sabonetes contigo, viu? Beleza, Maluco. Pausar lá com as minhas clientes. Gente, é tanto pé rachado que chega lá que chega a rachar a minha cara. Maicon, Maicon. Maicon, Maicon. Eu acho melhor tu não fazer isso não que isso pode trazer problema pra tu. Por que? Oi, Brentinho. Pô, você tá sempre jogando balde de água preta, né? Vai chorar de novo. Tem razão, tem razão. Pô, não tem razão? Ela tem razão. Ela tem razão. Onde mais? Não pode chamar nada com ele. Respeita teu irmão. Tu tá trabalhando. Toma aí a dívida da minha mãe logo. Tem mais. Pabllo! Ih, rapaz. Olha ele aí, tião, pô. Não morre tão cedo. Como é que é, Pabllo? Eita! Como é que é, Pabllo? Como é que é, Pabllo? Como é que é, Pabllo? Isso dói, hein? Pô, grande tião, tu trouxe minha mercadoria, meu irmão? Tá na mão. Ô, diga, você é o melhor de sempre. Meu Deus. Gente do céu. Tião do porco? Essa voz. Essa voz. Essa voz. Essa voz. Graça Meneghel! Em carne, osso e chubacão. Pô, mas o tempo só te favorece, hein? Pô! Não, eles até me chamaram. Maju me ligou pra fazer a garota do tempo no lugar dela. Ué, cara, de que tu não foi? Porque eu tava sem crime. Tu vai atrás, tu? Tu sabe que eu fui com a tua cara desde a hora que tu desceu lá do furicura? Eu falei, esse homem, ele tá vindo pra mudar nossa vida! E eu tava tão precisada de um tratamento de beleza, sabe? Mas aí ele também não vai jogar dinheiro fora, né? Fala, gente bonita! Oi, Pabro! Fala, gente boa! Oi, Pabro, você tava fazendo o quê? Ô, mamãe, o que teu filho batalhador, ralador, empreendedor gosta de fazer? Porra nenhuma, por isso que eu tô perguntando. Aí essa ela também me quebra, né, mamãe? Pô, eu tava vendendo e vendi tudo, tá? Saiu mais de camisinha no carnaval! Aí, Pabro, eu tava pensando aqui no seguinte. Eu acho que eu vou diminuir os custos dos tabunetes, que é pra tu lucrar mais. Pô, mamãe! O que é que tu acha? Ah, não. Aí... Ele emociona a gente. Ah, não. Pô, qual foi? Ô, mô... Porra! Aí, na moral, Tião, assim tu... Pô, assim tu quebra o coraçãozinho do gordinho aqui, irmão, pô, dá um pai. Tu vira um pai pra mim. Não vai, não, porra! Pô, não! Pô, meu coraçãozinho vai bater o motor já já. Obrigado, irmão. Olha, ô, Tião. Eu tenho emocionada. Ô, mamãezinha! Tamo junto, tamo junto. A última vez que eu ganhei tanta coisa pros meus filhos foi só encorre-me da viola. Peitinho de moça. Batem a... Entra! Pode entrar? Tô entrando, hein? Entra! Entra, gostoso! Entra! Só vim deixar a pizza aqui, ó. Pizza? Pizza? Isso aí. Mas não pedi pizza. Não, quem pediu foi o Tião. Só vim entregar. Ô, Tião! Ai, meu Deus! Gente... Valeu, valeu. O que é isso, meu irmão? Tem que encostar em mim, brother? Ah, mas é que tu não gostou. Calma, marraia! 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 Porra, encostou em mim! Calma! Tá confiado, pô. Eita! Tá confiado. Tá certo. Pelo amor de Deus, predador. Corrada nele. E aí, qual foi? Quem trouxe pizza? É, o Tião. Tião, filha. Esse grande homem. Tá vendo, Timão e Pumba? O cara sabe fazer direitinho, brother. Olha lá. Esse território pega pesado, hein, parceiro? Você falou de Rei Leão. Me deu um gatilho de... Eu quero conquistar novas terras. Então, eu queria mandar os puto velho pra longe. Sim, estou pedindo divórcio. Sim, isto é um aviso prévio. O que é isso? Isso eu não tava preparando. O que que houve? Mãe? Tá no Vibracal. Ah, no Vibracal. Tá 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 no Vibracal. Que amassou? Tá no Vibracal. Gostou do Rigstone? Gostei, gostei. Gostei. Eu vou atender lá fora, que o sinal aqui tá fraco. Gente, ele atendendo o telefone é a coisa mais gostosa. Ele tem classe, né? Ele nunca que vou atender um telefone dele. Eu vou atender. Aí, a gente pode... Alô? Fala alto que o sinal aqui tá ruim. Ai, que homem gostoso, né? Não. Eu tô na atividade, rapaz. Ai, tava doido pra botar minha chubaca na atividade. Toca. É o seguinte, Marandrade. Eu achei um motário aqui na comunidade. Como é que é? É... Já eu vou pegar a casinha dela, moro? É. Como é que é? O que que eu tô escutando? Que palhaçada é essa, Tião do Porco? Calma. Que eu vou pegar, ela enxar e eu... Olha, acaba com a sua vida, hein, cara. O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Ah, não. O que tá pegando aí? O que que tá acontecendo aqui? Que esse Tião do Porco, ele deve voltar pro chiqueiro da onde ele veio. Esse filho da... Olha, mãe! O que que é isso? Por que que você tá falando assim do Tião, mamãe? Ele tava interessado na minha casa, esse puto! É! Puxa vida! Nossa, mas eu confiei tanto em tu! Eu te dei mais crédito do que eu coloco no meu celular! Olha, foi um livramento! Foi um livramento mesmo desse puto! E eu fui livrar e ele foi embora! Vai embora daqui, meu irmão! 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 Língua pra fora, vai tesão! Quero te abraçar, quero te beijar! Te desejo noite e dia! Que dia! Sol maior! Eu te desejo, 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 desejo todo dia! Quero exorcizar todo o chão da vida! Ah, pra porra! Que susto! Que susto, mãe! Vamos parar com essa pitareira aqui dentro da porta da minha casa, hein? Nossa, queria ter força pra tirar essa imagem da minha cabeça, sabe? Olha, sinceramente, duas empatas, vocês! Olha aqui, então pronto, empatou o jogo, vambora! Cata teu rumo! Ô, sogrinha! Não! Eu vou ter que explicar! É que eu não posso ficar sozinho com o Brit, entendeu? Que aí eu fico sozinho com o Brit! Vai me dando um negócio! Tesão, né, Brit? É, docesão? Subiu o piruzinho? Então sobe a escada da tua casa! Tá bom? Tá? Vocês casaram, vivem aqui? Que isso? Querida! Que casaram, mãe? Tamaruca! Que acho que é que eu e viu se a gente não somos casados. A gente somos ajuntados! É! Não é? Que acha que a gente se amamos, querida? E quando a gente se amamos, a gente não precisamos de papel! Querida, até minha bundinha precisa de papel! Falar nisso, mãe! Te dá um toque, tem que trocar esse papel higiênico do banheiro! Tá deixando minha pele pinicada! É mesmo! Ai, amor! Eu comprei o papel áspero pra pinicar minha bundinha! Ai, você gosta? Eu gosto de ficar pinicada! Qual que é o problema? Não está satisfeito com a porra do papel da casa? Vai pra tua casa e compra uma porra de um papel de folha dobra! Nossa! Ai, que fofa! Que hora! Mãe, te vi um insight! O que que é? A Brit podia ser essa noiva que a senhora tanto sonha! Mas aí não é sonho, é pesadelo! Mãe... Talvez, Brit, não é de todo ruim, não, hein? Brit, olha pra mamãe! Olha pra mamãe! Forra! Forra! O que é, mãe? Ah, vai com calma, cacete! Eu acho que ela podia ser assim... O que que é que eu tinha que... Ela tem potencial! Hã? Agora tu não... Agora que tu não se incomoda se tu casar ao invés de estar com o véu? Tu botar um capacete de MDF? Acabou a pareçadinha? Acabou! Acabou! O que que tá pegando, gente? Tô entendendo nada! Brit, mãe abriu o coração lá fora, ela disse que o sonho da vida dela é ver uma filha casando, entrando na igreja de noiva, sabe? Aham! Não, 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 não! Pera aí, gente! Agora cê senta que eu vou falar um negócio! Pra mim não dá pra casar agora, não! Porque meu... Não! Meu testamento já tá comprometido! Minha herança também já tá toda comprometida! Minha raquete de mosquito, minha coleção de revistas de sacanagem... Porque agora eu faço minha sacanagem! É ao vivo! Para com isso! Não, mas é mesmo, né? Olhar pra cara da Brit e falar... Porra, sacanagem! Não! Aqui! Vamos então aceitar essa proposta? Não, cara! Vamos! Assim, a gente vai se casar e aí a gente vai o quê? Será de uma vez por toda essa nossa união, esse nosso amor? Pera aí! O que você tá falando? Você tá falando? Será um trem disso, Brito? É, eu tô! É o que eu mais sonho na minha vida! Ai, depois, Michael, a gente podia fazer aquele nosso projeto de termos bacuris! Claro! Todos os bacuris! Correndo! Nossa! Esquece a coisa do projeto do bacuri! Não tem filho, não! Queridinha, você tá muito enganada! Como diz aquele poeta, me desculpa, é bonita! O marcarismo é fundamental, querida! Não! Uhul! 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 Desse foco, mas isso é tudo! Recebeu! Recebeu! Olha aqui, ó! Na verdade, a prática me convenceu, eu vou fazer esse casamento teu, tá bom? Que bom! Pelo amor de Deus, você não vai fazer nada de mal pra minha filha, tá? Não! Você não vai encontrar uma outra Brite! Não vai mesmo! Tá bom? E um homem sem mulher, nem corne ele consegue ser, tá bom? Ó, ó, sogrinha, olha pra mim! Eu sou, ó, ó, eu sou vesguinho de amor pela Brite! Ai, meu Deus, eu tô tão nervoso, tô tão nervoso! Eu tô até com medo de fazer cocô na calça! Para! Não vai se usar a roupa! Mãe, mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, eu cato! Que isso? Ah, Naira! Tu não pode me dar um abracinho pra... Não! Não me abandone! Mãe, mãe! Oi, oi, oi! Quem é essa mulher que você somou pra fazer cerimônia? É a Sirlene! Sirlene? Ela é do Ramo? Não é de Ramos! Ela é... É do Piscinão, mas ela fez muita sua figuração em casamento da Grobo, tá? Ela tá apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá ok, não vai me... Ai, por favor! É o casamento da minha irmã! Por favor! Nossa, eu tô em brite! Ai, é em brite! Ai, é em brite! Ai, é pra noiva, noiva! Meu Deus! Ai, é... Ela é minha filha! Ela é minha filha! Ela é minha filha! Ela é minha filha! Ai, meu Deus do céu! Ela tá enrolando uma balinha de coco! Ai, minha filha! Ela tá linda! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Se eu venho no jardim, eu pensava que ela era de espaço de corne do avião! Eu tô muito emocionado, gente! Eu também, brite! Olha, você é a noiva mais... Me faltou palavra! É linda que diz! É teu dia! O importante é que é teu dia! Tô uma filha! Tô uma filha! Calma, pai! Calma! Olha teu coração! Hoje é dia de festa! Tô uma filha! Ai, marido! Ai! Eu preciso dizer uma coisa olhando nos teus olhos! Pode! Pode falar! O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem! Ô, Brite! E você também! Tiranedite! Afrodite! E... Como é que é o nome da outra? Judite! Você também foi a única mulher da minha vida, Brita! Nada! Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Ai, bora começar? Ai, que sim! Vamos! Ih, vou ser rápida, hein! Preciso de mercado ainda! E outra? Ih! Não, não, não! Vamos, vamos, vamos! Tem alguma coisa contra esse casamento? A hora é agora! Eu tenho! Eu tenho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho! Você conhece? Sumira! Ele é meu namorado! O quê? Ih! Segura, Brita! Ai, Deus, abraça! Ai, Deus, abraça! Vai se esmalhar! Ih, eu estou tomando preso! Lá pra ela pra casa! Lá pra ela pra casa! Deus! É o senhor! Meu Deus! Meu filho tá abraçando o mal! Meu Deus! Ai, meu Deus, minha filha! Britney? Britney! Oi! Britney! Agora você tá aqui, né, seu cão? Fazendo suas merdas com a minha filha. Agora tá aqui, cão. Ô! Ô! Britney! Cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha! Pega um espelho. Um espelho? Pra quê? Vou depilar a minha Chewbacca, porra. Pega o espelho, todo mundo vai pegar a porra do espelho. Não vou pegar. Calma aí. Ai, ainda bem que a gente não conseguiu. Ai, graças a Deus. Britney, olha aqui, filha! Ai, que mulher maravilhosa! Graças a Deus. Porra, conheço a minha cria, cara. Tá tudo bem contigo, meu amor? Tô bem sim! Tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno! Ei, filha! Ai, eu tô muito chateada! Britney, Britney! Oi, a corna aqui é você, tá? Só pra me deixar isso claro. Mas olha aqui, vocês podem ficar se matando aqui, que eu vou lá fora. Eu vou lá fora depenar uma galinha. Só um chateado. Vai, 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 vai! Ah, ela vai ver que com filha minha não briga. Não pode brincar com filha minha. Só um chateinho. Só um chateinho. Esse risalha é contado, tá bom? Que horror não. Que história é essa, Toco Vilso? Pergunta pra ele! Não, pergunta... Tu não faz a maluca, não quer... A dona do hospício tá aqui, hein, porra. Da onde tu é, hein, garota? É que eu nunca te vi por aqui. Da onde que tu é? Eu sou neta da Conceição do Churrasquinho. Ah, família das pironhas, né? Que aquela ali também gosta de somar espetada na carne, né? Que história é essa, Toco Vilso? Pode falar. Querida, desculpa. Eu só falo com Vilso. Ah, é? Então pode ficar tranquila que eu tô com... O meu chinelo tá com uma procuração do Vilso. Tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca! Maluca, tu vai ver só, putona! Maluca! Tu vai ver só, sua putona! Ai, maluca! Tu vai ver só, porra! E Sirlene, eu mandei te correr, porra? Volta aqui, vai ter casamento. Calma, graça. Calma. E tu vai pra porra também, canário? Vai pra porra. Eu, hein? A porra da música, tu não botou na hora certa, vai querer agora te... Porra! Me dei toda pra você! Sabe qual é? Você não vale nada, Vilso! Não, isso daí não vale nada e não merece troco, esse puto. Tá bom? Ô, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, gente. Na moral, anda logo essa aguíssima que vai ter um prancha doce da orelha, palhaço! Ô, Brit, me perdoa, Brit. Pelo amor de Deus, foi só uma puladinha de cerca. Me perdoa, Brit. Então é verdade, tá vendo? Isso é verdade? Ele traiu mesmo! É, ele traiu! Meu gerro! Ele é verdade! Meu gerro! Meu gerro! Você pisou na bola! Que decepção, meu gerro! Ai, algo assim! Ó, gente, é que eu tive um momento de fraqueza. Sabe? Eu fraquejei, mas... É, tu fraquejou, mas agora você tá fortinho! Tá fortinho pra tomar umas porradas! Seu salvado! Gente... É isso mesmo! Explica tudo, porra! Posso explicar? É claro! Então senta aí, todo mundo que eu vou explicar. Eu vou sentar. Senta aí, todo mundo que eu vou explicar. O negócio é o seguinte. Eu e Brit, nós tínhamos brigado. Você lembra, amor? Nós tivemos aquela briga? Eu lembro! É que quando eu torcia pra Juliette, ele fugiu. Aí a gente brigamos. Foi! Aí, eu fui no sacolão comprar um quilo de laranja. Beleza, tava descendo, tal, com a sacolinha de laranja. De repente, a sacola rasgou e quebrou. Aí, as laranjas desceram o beco, tudo rolando, rolando, rolando. Niki, eu baixei pra pegar uma laranja. Quem que veio no rumo de minha vista? Quem? Quem? Zumira. Como é que ela chama? Zumira. Eu não leio nem o no dessa mulher. Tu é solso. Eu não aguento, querido. Não aguento, querido. Não aguento. Niki, eu pego uma laranja que eu olhei aqui. Que ela olhou aqui. Que nós olhamos um pro outro. Ela foi e me beijou. E ela nem beija bem. A língua dela é dura igual esse pau. É dura igual o meu soco que eu vou dar na tua cara e vou te arrebentar. Olha, Vilso. Que arrependimento. Olha, eu me arrependo de cada cistite que eu tive por tua causa. Nossa. Olha, Vilso, vai embora daqui. Vaza. Vaza. Marco, tira ele. Calma, não chora também, porque me corta o coração ver homem chorando, sabe? Mas quer um conselho, Vilso? Vaza. Sério mesmo. Respeita a minha irmã. É sério? Aham. Não, você errou feio. Dá licença, não. Vaza, rapaz. Vaza, rapaz. Vaza, rapaz. É sério. Vaza, rapaz. Foi muito feio que você fez, Vilso. Isso não acerta. Na boa, na boa. Ô, Brit. Oi. Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Bem-vindo ao clube, cunhadinho. Ô, na boa. Não piora as coisas, não. Eu não tô falando com você. Eu não tô falando com você. Gente, vamos ficar... Para com isso. Para com isso. Onde é que tu foi, Graça? Eu fui lá na casa da piranha da vó da Azumira. Que também é piranha. E aí, o que aconteceu? A Azumira estava querendo... Porque a avó dela manda-la embora. Não. Ela queria se encostar no Vilso, a putona, para poder ter uma casa. Tá cretinha. Sim. Cretina. Igual assim você, né, Mariah? Como é que é a Azumira? Não, gente. Pera aí. Pera um instantinho também, né? Não. A gente também tem o que ser justa. César. O que é de César? Quem é César? O rapaz lá da esquina. Não, gente. Essa mulher não tem nada a ver comigo. Ela não tem compromisso comigo. Eu sequer sei quem era. Agora, Vilso não. Vilso assumiu compromisso comigo. Ele que é piranha. Ele que é safado. Sororidade se chama isso. Que lucidez. Não, eu gosto do discurso. Não desgosto do discurso dela. Eu não gosto. Gosto? Concordo. Mas acho que essa aqui nunca traiu também, né? Pois é. Pois é. Não é, Mariah? Não. O próprio Moacir mesmo. Nossa. Tinha uma época que ele tinha bolas arranhadas. De tanto que pulava cerca. O que é isso? Não tem necessidade de mentir. Não, olha. Quando a gente é novo, tudo bem. Mas depois a gente perde o pique, não é? Ah, é. Que aí vira pique e esconde. Que é pra achar a porra. Gente, agora olha só. Eu vou falar uma coisa que é bem verdadeira. O perdão liberta a alma. Mãe, que frase linda. Se você trairdes alguém, saibas que está dando a oportunidade de quem tu trairdes, de te trairdes também, de te adquirirdes um chifre. Porque a traição é quando tu plantas, tu colherás. Que traição? Plantardes? Colherás traição a ti. Nossa. Eu tentei organizar aqui na minha cabeça. Bonitas palavras. Mãe, deixou a sua filha mais... Ah, pronto. Ah, pronto. Olha que cara de cara. Não deixa ele chegar perto de mim. Não deixa, mãe. Vamos proteger. Não chega perto de mim. Vamos proteger. Com licença, família Menegue. Porque eu não vou entrar nessa energia da raiva e do anki. Vai, vai lá, vai lá. Sabe, Brit? Eu não vou. Porque eu acabei de voltar de uma celebração linda do Pablo Fábio de Melo. Ah, é? Entendeu? Falando muito sobre a família, sobre o amor. Sabe, Brit? E eu não vou entrar nesse anjo. Tá vendo? Eu só queria falar pra vocês aqui, família Meneguel, Bravanel, Bequê, Meganel. 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 Que o negócio é o seguinte. Meu coração tá destruído. Igual a reputação de Maico aqui no morro. Você já disse que eles me sacaram provas? E é por isso que eu vim te pedir perante a Jesus Cristo. Isso aí, mãe. Eu vim pedir seu perdão, meu amor. Você me perdoa. Pensa. Pensa bem. Ei, mãe. Não, perdoa. Mas aí depois não esquece de colocar o chifrinho que vale a pena. Pronto. Você me perdoa, Brit? Tá, com a condição de você me prometer que você não vai mais mijar fora da latinha. Que isso, Brit? Eu já dei um bicudo nessa latinha, sabe? Eu não vou fazer merda nunca mais na minha vida. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Perdoa. Edu? Eu te perdoo. Me descreia, hein? Tô emocionada. Vamos aproveitar aí esse clima bom? Você me traz sorte É o meu talisma Sonho com você Quero ter você Todas as maiores Ai, cantando... Vamos surfar nessa onda aí, vamos pegar esse tubo, me perdoa. Ai... Só se você me prometer que não vai mais fazer besteira, Marraia. Pô... Nunca mais. Eu vou te... Eu vou. Eu acho bem difícil, né? Acha bem difícil o quê? O que que é? Eu tô falando contigo? Ah, tu vai querer... Eu tô falando contigo! Eu tô falando contigo! Eu estou pagando a mesa, filha da porra. Eu prometo, brother. Ah, então... Eu perdoo. Mas, ó... Deixa eu falar uma coisa pra todo mundo ouvir. Você tem que saber também. Tá bom. Eu fiquei com a Dulce também. Eita! Tudo bem, gente. Aprendi com a sogrinha. Marraia, até eu peguei a Dulce. Ah, tu pegou a Dulce? Relaxa. Tu ficou com a Dulce? Claro que não. Se todo mundo pegou a Dulce, tá beleza. Não, eu peguei a Dulce também. Não, não, não. Vamos pra festa. Eu adoro vir na oferência. Gente, vamos lá, que eu tô doendo pra comer o Rizzoli. Vamos fazer o descasamento? Vamos, vamos, vamos! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Simbora, meu povo! Ei! Ei! Simbora! Eu encerro! Piranha! Ih, mulher! Corta! Tá começando o casamento! O que é isso? Espera aí, a música! Coloca a música, canário! Vamos lá! Finalmente, né? Vamos lá? Vamos, vamos, vamos! Então, eu declaro vocês marido e mulher. Mulher e mulher. Calma aí, calma aí! Tem mais um! Parabéns, parabéns. Tem mais um aqui. Você aceita mulher com dois maridos? O que? Eu trouxe isso daqui na foto, porque ele não tá presente. É a Moreira. Então, marido, mulher e marido. Isso! Isso! Parabéns! Ai, olha, não tem um dia que a gente não tem sossego, sabe? Ai, porra, todo dia, todo dia mesmo, merda, todo dia... Precisão de alguma coisa aí, dona Graça? Tô, tá, sendo meu calmante sublingual. Põe sublingual na minha boca. Tem, não tem aqui não, tá, falta. Aê! Tu falar em sublingual? Taca a corda toda, a gente ouvi daqui, brother! Tô, tô com a corda toda aqui, a corda dentro da bolsa pra eu jogar pra descer a princesa e a sapa. Por quê? Ai, sogrinha, credo! A gente só veio aqui tirar uma sonequinha, né, meu pecota? Ai, molequinha, meu Jorginho! Não sei que soneca é essa, que cê deita pra te falar que vai dormir ou ela só fica na porta do chicletinho? Chique puxa, chique puxa! É isso aí mesmo, brother! É isso que a gente gosta de fazer, só que a gente nem conseguiu, porque o vizinho que tá fazendo obra aí, tá o maior bateção, tá transformando tudo aí. Não, eu sei dessa reforma, eu pedi a furadeira dele pra fazer uma reforma. Que reforma? Tu não tá fazendo reforma? Tô fazendo assim, uma reforma íntima. Não, na boa, que nojo. Desce agora! Não vou descer agora não, mãe! Ô Marraia, eu estou mandando... Não vou descer! Ela tá me desafiando, porra! Tu tá me desafiando, cacete! Ela vai lá no vizinho, brother! Para, 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 para! Cês, meu Deus! Para! O que que tá acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus! Uhul! Uhul! Que que é isso, gente? Ué? Não, mãe! Que baixaria é essa? Você está achando que vocês estão falando com quem, seus putos? Mãe, essa baixaria de vocês, vocês estão tirando a paz e o sossego das minhas clientes no salão! Vai pegar uma chapinha e alisar um prego, brother! Querida, eu vou pegar um prego! Eu vou pregar essa tua boca, sua panhata! Vai pegar aqui, irmão! Volta pro teu pombal! Volta! Pombal? Eu adoro a pombinha da minha esposa aqui, que é uma delicinha! Aliás, ela estava abrindo as asinhas pra mim agora há pouco! Se transforma numa águia! Parecia portela entrando! Aqui, ó! Calma, 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 calma! Ai, eu prefiro... Ô, Michael! Olha só! Você está muito mudada, viu? Pro teu governo, meu amor, até a planta muda! Ah, é? É, a planta muda mesmo! Só que como vocês estão achando, queridinha, que você deixou de ser espada de São Jorge pra querer ser samambaio? Ah, chorona! Aqui, ó! Chorona! Querida! Eu vou te falar! Meu amor, só comigo ninguém pode! Tá? E se vocês não diminuírem o tonzinho de vocês aqui, eu vou ter que contar tudo pro meu namorado! Do Pará! E aí? Opa! Opa! Tá acontecendo alguma coisa aqui, ô meu docinho? Amor! Foi horrível, amor! Elas estão espantando a clientela do meu salão! Estão me incomodando! Ó, ó! Papo reto pra geral! Ah, qual foi? Se isso aqui se repetir aqui, vocês vão se entender comigo! Acabou! Acabou esse circo aqui, tá? Acabou? Acabou o circo! A palhaça vai lá pra dentro, porque parece que o engolidor de espada resolveu dar showzinho! Eu só vou falar mais um negocinho, tá bom? Porque esse engolidor de espada aqui está engolindo uma faquinha piruzinho! Ah, no final, é. Se você não queira aqui, que é o duro que você quer fazer! Ah, é. Mas porraça! Ah, que é um racete. Aí, ó... Ó, viu? Que que é que você está fazendo na minha casa? Pode ir embora, que eu não quero mais tomar susto! Oi! Horrátis! Nossa, amor! Que coisa mais linda! Peraí, o que você fez? Você tirou os cabelos da chubaca e pegou na testa? Vamos falar. Calma aí, como é que tu sabe? Que pergunta mais ingênua, né, sogrinha? Eu boto a cara lá todo dia. Eu sei que o mesmo corte que ela dá embaixo, ela dá em cima. Me abri. Ai, meu, para, viu? Gente, para de bobeira! Isso aqui é de mentira! É que eu tô fazendo um curso online de design de sobrancelha. Eu fiz pra testar. Eu não quero que use a minha internet. Quer fazer curso online? Faça na casa do cacete, mas na minha casa, não! Eu falei, Mahá. Eu falei que era melhor a gente não ter vindo. Oi, cunhada! Meu... O que é isso? Nazareno! Calata! O que é isso, Brite? Olha! Você tá segurando a meu cria, bro! O que é isso? Que horror, Brite? O que é isso? Ô, Brite, não liga não. Isso aí é tudo um bando invejosos. Se amanhã você virar tendência com essa monoseia, elas vão tudo querer fazer também. Você vai ver. Gente, não é boa! Vamos parar com esse barulho aqui nessa casa que, inferno, eu tô pedindo demais! O que é isso, Brite? Que coisa horrorosa é isso? Ai, gente, quer parar? Não, sabe o que eu tô achando engraçadinho? O quê? Que eu tô sendo zoada por um monte de bereza, só gente bonita! Claro! Ah, se enxerga! Gente, isso aqui é de mentira, já farei aqui. Ai! Aqui, ó! É um negocinho que eu forei! Deixa eu ver! Isso daqui é a casa do curso online que eu tô fazendo. Eu fiz um modelo de sobrancelha feia pra mostrar. Mas pra quê? A sua original já serve. Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, gente, agora falando sério, falar com vocês. Tô precisando de cobaia pra poder testar minha arte em sobrancelha. Quem saberia? Eu não posso, não tenho habilitação. Marraia? Tô fora, Nazareno. Sou Naira? Ô, minha linda, você sabe que eu te amo, né? Mas eu tô sem tempo. Desculpa. Ah, né, minha linda? Tá perdendo tempo cuidando da afrontação de batata doce, né? Ô, ô, ô! Pra ficar de brincando com a minha mulher? Bota teu marido aí, ó. Teu macho bonito aí pra caramba pra fazer de cobaia. Marraia, presta bastante atenção na minha sobrancelha. Minha sobrancelha é perfeita. Ela não tem como fazer teste em mim. Porque a minha, ó, eu tiro ela na navalha, ó. É mesmo? Gente, é tão bonitinho que se tu pegar os cabeirinhos de baixo, é igual os cabeirinhos de cima, mas é mais lindo. Ah, mudando de assunto, Maiko. Nem vem, nem toca na minha sobrancelha. Só pra lá, maluco. Maiko, não é sobre isso que eu vou falar, não, Maiko. Eu queria ver contigo se não tinha a possibilidade de tu me dar uma oportunidade de eu trabalhar no teu sarão. Meu Deus, gente, o que aconteceu? A Brit surtou de vez, é isso? Fique sabendo, minha irmã, que pra trabalhar no staff do Subacas Coifé, não basta ter a técnica. Você tá entendendo? Tem que ter o physique do role. Ah, e o physique do role você sempre tem, né, Maiko? Eu estava até lendo a revista, eu já não vou mais ler. Porque na época que você fazia a educação do physique do role, porque o professor veio me chamar numa ocasião, você estava no primeiro ou no segundo grau. O professor falou assim, olha, o Maiko na educação física, ele tinha uma palavra grosseira. É. O Maiko na educação física, ele era coletor... Agora eu quero saber, o Maiko, qual é o problema da sua irmã trabalhar no Subacas Coifé? Mãe, nem me vem com essa, nem me vem com essa, que eu já tô com muita coisa na cabeça pra administrar. Fez faculdade, é? Fez da chuquinha também, é? Ô, Maiko, faça o favor. Que que é? Entra lá na boleia do teu caminhão, vai ver se eu tô lá na esquina, vai? Ah, é sim. Ai, demais, né, brother? Gente, maravilha demais. Gente, vamos parar de brigar? Vamos parar de brigar o capiteiro? Oi, gente! Oi! 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 Dá licença. Toda! Por acaso, vocês sabem onde mora o Pará? Eu sei, mas tu é o quê dele? Ex-mulher. Eita, porra! Meu Deus do céu, quando dá ex-mulha e volta é igual Serasa, tá querendo cobrar alguma coisa. Sabe o quê que é? É que eu tô com um filho de três meses lá em casa, e o Pará é o pai. Ai, meu Deus! Caramba, não chora, não! Que que é isso? Calma, calma! Deslocou, deslocou! Deslocou! Agora deu briga da raia! Não chora, não! Não chora, não consolo você. Vem, cachorra. Eu consolo você, vem. Que isso? Nossa, uma vontade do nada de fazer um filho. Mãe! Acho que eu desisti. Pessoa, tu sabe o que aconteceu? O que que houve? Ah, não. Ganhou no bicho ou fez a harmonização facial? Mãe, claro que eu não acho que eu não preciso de ação harmonizada. Tá ok. Mãe, tem uma bomba pra ti. Ah, não, Selminha, tiraram o lixão? Não, né, mãe? Isso aí só em outra encarnação. Senta aí. Sentei. Fala logo. Você vai te sentar a mão na tua cara se tu não me contar. Então, mãe, presta atenção. Tô prestando. Tem uma mulher na comunidade charano que é ex do Pará e que nasceu um filho dele. Como é que é? Ah, como é que é, Cris? Eu não sei. Acho que é que eu não vi fotos. Olha que eu não vi. Tira do meu juízo. O brilho assinou. Como é que eu vou tirar do juízo se tu nem tem juízo, mãe? Mãe, o negócio é sério, querida. O negócio é muito sério. O relacionamento da sua firinha queridinha, doninha na área daquele sarãozinho de merda, está por um fio de explodir pelos aires, querida, com essa bomba. Não, mas não se preocupe não, querida, com bomba. Tá bom? Eu já fui desarmadora de bomba. Ô, mãe, tu já foi desarmadora de bomba? Querida, eu trabalhei no Tropa de Elite. Não, mas para, eu te esqueci. Mãe, mas tu mantenha a calma, tá? Mantenha a calma. Mãe, mãe, vem cá, a gente te fará. É aquela mulher que tá tentando destruir o casamento do Maiko. É ela? Cadê a piranha de rua? É ela a piranha de rua? Mãe, conversa amistosa. Não tem conversa amistosa, não. Olha aqui, desculpa, tá? Eu nem te conheço. Eu não te devo satisfação da minha vida. Ah! A galinha tá querendo cantar de galo. Vai cantar no The Voice Max, que tem idade. Ei, vai começar o combate, hein? Vai começar o combate. Quica, quica, bate, vai. Hoje vai rolar o party. Bum, bum. Machucou. Machucou. Gente, não, sério mesmo. Na boa, hein? O que que tá acontecendo aqui, gente? Não tá acontecendo nada não, Mike. Só apareceu a ex-mulher do Pará com um neném recém-nascido de três meses e tá tudo de boa. Gente, eu tô maluco. Só Naira era um filho errado. Vem, mano, vem. O quê? Calma aí, calma aí. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? O amor de Deus. Calma, calma. Calma, calma. Calma, Cunha. O malandro vai ter que assumir isso, ó. Que malandro? O malandro é o príncipe da Xuxa. O Sérgio malandro. Ah, por favor. Pará é trouxa mesmo. Pera aí, como é que é? Como é que é? Eu escutei bem. Pará é o quê? Troxa. Tro... Já se arca que tá fazendo aqui, mulher. Olha esse abenome. Oi, Pará. Tudo bem? Oi. Então, eu vim te avisar que eu tô com um filho e você é o pai. O quê? Filho meu? Gente, dá pra ver que essa piranha tá mentindo? Não, não. Eu senti sinceridade nela, hein? Ó, inventar filho é coisa séria, hein? Olha aqui, eu não tô inventando nada não, tá? E você parar. Você vai ter que assumir, tá? E você vai ter que assumir, né? Porque se eu pago mototáxi, então tu vai tomar no teu funicular, hein? Tu vambora. Pera aí, pera aí, pera aí, gente. Eu sou sujeito, homem. Se o filho for meu, claro que eu vou assumir, ó. Ah, não. Isso eu não aguento. Escureceu tudo aqui, gente. Segura. Segura. Eu acho que ele colocou a gente, assim, no lugar certo. Isso a gente não sabe por qual motivo. Eu sei. É a disputa que é mais feia. Para, mãe! Para com isso, reflete, cara. Olha só essa proposta divina. O cara lá de cima, ele colocou uma sócia no meu caminho. Meu Deus. Pra gente trabalhar e prosperar. Prosperar sentada, palhaça, que tu não vai. Eu não quero você envolvida com a sua mulher. Se você se envolver com a sua mulher, Briete, a tua vida vai atrasar de um jeito. Ai, mãe! Ih! Que isso! Ah, a tua sorte... Tua sorte que eu vim para o meu celular. Que agora que... Meu Deus. É bom vinho. Ele me mandou uma foto. Eu não entendi. É o filho do Pará! Não, não. Deixa que eu quero ver. E daí? Ué! Mas o moleque tem olho puxado! Como é que é? Ué, gente, isso significa o que, então? Significa que Pará é corno. Ah! Acerte! Acerte! Esse filho aí é do Zeala da pastelaria lá. Não é corno? Não, agora fiquei bolado. Não, deixa que a gente desembola, então, amor. Eu sabia que você não ia me decepcionar docinho. Ah! Michael! Lindo! Ô, Maiko! Assim, diante dessas circunstâncias todas, porra, Maiko, me dá uma oportunidade de trabalhar no teu sarau fazendo sobrancelha. Jamais, querida! Jamais! Maikol! Maikol! Ai! Maikol! O que custa você estar enfriando com a tua irmã? Jamais, querida! Jamais! Tá, mãe? Não vou dar. Maikol, desce teu troninho, hein? Que não é porque você é a primeira dama do morro que você não pode fazer isso. É, querida. Bebê Perigosa só existe uma, que foi Juliana Pesca, que inclusive é minha sádia. Tá bom? O que, mãe? Querida, eu fui escalar a fazer Bebê Perigosa e falei, não, dá pra Ju, porque eu sou amiga dela estava precisando. Tá bom? Eu fui chamada a fazer várias novelas, querida. Eu fui chamada a fazer Serena, que era Priscila Pesca. Tá bom? E não fez por quê, Dona Graça? Por que a Priscila estava precisando? Eu não... Eu fui chamada a fazer... Ah, Bruna, sua fichinha de demorar seco. Tá? Ah, não, tô cansada. Vem mais um em 99. É isso. Chega. Você quer viagem, mãe? Que viagem. Ô, Docinho, para de jogar com a Brite. Deixa ela trabalhar lá no salão. Tá bom. Vou só porque, Parasitinha, você que tá pedindo, tá? Brite, tudo bem, você pode ir trabalhar lá durante três meses como experiência. Tá, Marcos, tá bom, eu aceito. Porque acha que eu sou profissional, mas eu sou humilde, eu aceito começar por baixo. Então, tá bom. Não, eu também, eu sempre comecei de baixo, sabe? Eu também gosto de começar por baixo. Eu comecei de baixo da escada do trem de aperiço. Ih, vou até sentar pra escutar essa história. Não, eu era não. Nem não? Aham. Eu tinha 23 anos. Sim, sim, sim. Eu conheci o maquinista, o Haroldo. Sim. E aí, ele falou, poxa, vamos fazer um filho. Ih. Eu falei, porra, estamos de bobeira. Eu falei, anda com teu trem na minha plataforma. Ela esclatou dessa forma! Aí, ele fez, fiuiui! Cheiptaque, cheiptaque! Ah, é! Ah,rijk! Ah, que earningos na portra lá é... Porra, Puxa, me aperta, abre as pernas. Porra! Para porra! Ah, dá para o Ch시고. É isso, Grano? Oi, Geralda. Oi, querida. Ah, pra porra todo mundo. Olha aqui, Brito, só falta fazer o perfil pra vocês. Ai, mãe, nem me vem com isso, tá? Porque eu acho que eu não sou boa com as tecnologias. Não, tu não é boa de perfil. Ô, mãe, tem outra coisa. Eu não sei mexer nesse negócio desse ring light, não. Eu fui ler o manual, tá tudo escrito em inglês? É que não é o problema. Ring, luta, light, luz. Você na derrota, beleza certa. Derrotada na beleza. Gente, mas que animação toda é essa, gente? Virou fiscal da minha vida? Tenho coisa melhor pra fiscalizar. O meu funicular. Ah, é? Então fiscaliza teu funico, porque do meu lá cuido eu. O funicular que eu tô falando é o bondinho, graça. Graça não, minha querida. Meu nome é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Agora, saiba você que agora eu sou mãe de influência, tá, a Britney? E qual é o perfil da Britney? O perfil dela é um perfil carregado, demora pra baixar download. Por favor... Ô... Jamília, tudo bom, querida? Você me vê uma cerveja, faz favor, hein? Manda sem cerveja. Qual a forma de pagamento? É, aproximação. Vem, Britney. Aproxima aqui. Tá, porque agora ela é influência. Se aproximar dela, querida, rende lucro. Ah, mas eu tava ouvindo você falar aí que a Britney não tem nenhum arroba. Ah, mas o peso dela tá uma arroba. Gordofobia agora, mãe? Estou errada. Me desculpa, me perdoa. E, querida, pro teu governo, 90% do corpo do ser humano é água, tu sabia disso? Então tu tá afogada, né? Mais gordofobia. Desculpa, eu errei. Me perdoa enquanto mãe. Ô, graça. Pois não. Você não acha que a Britney vai destoar das influenciadoras padrão, não, minha filha? Não, querida, porque ela tem um perfil diferenciado. Essa daí nem com filtro ela fica padrão. Tive uma ideia para a regenda. Segura essa, Jamiere. Brite Esprit. Não tem outro igual no Brasil. Ah, adorei. Mas nem no mapa mundo, querida. Eu não gosto que debocha da minha filha, não, ô putinha. Tá bom? Putinha velha. Que isso, graça. Olha aqui, Geralda. Eu não sou guia turística, mas vou te mandar de um destino, Ohio. Ah, meu amor, eu não quero conhecer o Japão, tá? É o raio que os parta, tá? Acabou. Ô, Jamile, cadê minha cerveja, porra, que eu pedi há horas? Ô, graça, é o seguinte, eu te dou uma cerveja, mas em troca eu quero uma publi no feed da Brite, que vai ficar muito famosa. Não, no feed não, mas querida, que feed é mais caro, tá? Vai ser no histórico, porque no feed dos outros não é refresco. Tá bom, vai. Obrigada, querida. Ô, mãe, essa gente aqui, vem aqui achando contigo. Fala com mim. Ô, mãe, eu tô animada com essas coisas, tô até felizinha, mas tô com medo, mãe. Tu acha que isso vai dar certo? Querida, eu dei errado uma vida inteira até dar certo. Não, a gente vai dando errado até uma hora que acerta, aí é gostoso. Aí a coisa funciona. Vamos, vamos, vamos. Vamos pra casa, então, né? Ó, não esquece meu post, hein? Sabe, você tá desgraçado? Deu uma cerveja quente pra minha mãe, agora? Ah, rapa, porra! Tudo foi na minha cara, mãe. Gente, sabe aquele velho deitado que diz assim, se não melhorar, estraga, sabe? Pois então, não melhorou. Não, sério agora. Eu tô achando que tu tá me explorando. Explorando, velhete. É. Ficou só nove meses fazendo o que era o meu útero, hein? Sugando tudo que tu me alimentava, se comia, tudo que tu comia, aí depois tu foi, tu nasceu, tu ficou agarrado nove meses aqui, ó, feito uma mamute, ah, chupando o mamilão da putona aqui, aí vai, 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 aí na hora que eu for tomar banho, que eu preciso, eu faço embaixo, eu vou dar o dinheiro com a porra da minha mama, cacete. GOOOOOOOL! Meu Deus, de novo! Que isso, bicha de Deus! Meu Deus do céu! Amor, mas cê tá irreconhecível! É ótimo, que a Brite irreconhecível gera engajamento. Ué, isso eu fui reconhecido, eu já era o quê? Estranhamento. Ah, não é graça, para, o negócio é o seguinte, eu fiz um curso de fotografia e eu vou captar toda a essência da beleza de Brite, né, Brite? Tá, captura e deixa guardado no lugarzinho, vem que eu fiz. Vai aí. Não, vai aí, agora vai ser, e essas sacolas aí? Recebidos, querida. Amigo, isso tudo? As sacolas, sim, o que tá dentro que eu vou tirar pra mim. É... O quê? Não lhe serviu. O que é que aquilo me serviu? Por que não lhe serviu? Senta aí que eu vou falar um negocinho pra você. Senta vocês dois. Ah, ela vem de escuro. Ah, ela vem de escuro. Não vai ficar... Se não lhe serviu, não lhe servido está. Mateus, versículo 7. Gaste tão mais tempo sentando que era varano. Ah, mas me poupe, vamos lá, vamos lá fazer nossas coisas. Não me responde não, hein? Eu estou com o meu marido. E eu tô cagando pra tu e pro teu marido, porra. Já entra no clima que a gente vai fazer ensaio. Ensaio fotográfico, isso. Eu fiz o curso, peraí. Onde é que liga, peraí que eu sei. É aqui. Isso, vamos lá. É com o cães. Isso, nossa senhora. Olha. Tem que até trocar aqui o cartão, que é uma foto pra cada cartão. Isso. Bom, essa pose tá bonita demais. Que isso. Olha a cara. Ô, gente. Tava reparando aqui. Você tá igualzinha àquela atriz Ellen Roche. Ela também já fez um ensaio no lixão, sabia? É mesmo? Ô, garoto, mas tu sabia que todo mundo fala que eu sou a cara dessa Ellen Roche? Eu também acho, amor. Tu acha? Eu acho. Ai, amor, mas olha só. Tu acha uma boa ideia mesmo a gente fazer esse ensaio fotográfico aqui no lixão? Mas é claro, meu amor. É claro. Eu não sei. Sustentabilidade gera engajamento. Engajamento gera sustentabilidade. Vamos passar pra privada? Vamos. Mas esse negócio que tu varou aí, cardique que gera sensibilidade? Cardique, meu amor. Agora a gente vai chocar no seu talento, entendeu? Pra sustentar nós dois. Entendeu? Faz aquilo oiá 43. Isso. Nossa, bitch. O que você faz a gente fazer um ali? Vamos fazer lá. Eu gosto daquele cantarico. Eu acho que pegando a façota que dá... Mas, amor, deixa eu te varar um negócio. E aquele teu trabalho do negócio das mídias sociais? Pedido é missão, amor. É melhor eu focar agora, entendeu? No seu conteúdo. Senão, bitch... A internet hoje não tá perdoando ninguém não, meu amor. Ô, 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 sagrinha. Fala pra jozinha. Eu quero falar um negócio pra você aqui. Os haters... Tá tudo falando que Brit é feia demais na internet. Eu vou meter-lhe a porrada nesse hater. Por que o Messi que fala assim da minha filha? Você acredita? Eu não quero que eles falem... Eles não têm o direito de falar assim da minha filha. Porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Tu sabe disso. Sei. Tu ama a Britney, por isso acha ela bonita, mãe. Porque coração de mãe não se engana, tá? Só ingrata. Ingrata? Eu por quê? Porque depois que você se envolveu com o Pará com o dono do morro, você fica aí, só vem aqui pra encher meu saco. Mãe, menos drama, viu? Gente, parece que já estão fazendo meme com as fotos da Brit, tadinha. Mas, meu Deus do céu... Mas isso viraliza, não viraliza? Estão falando que ela é tão estranha que só pode ser um vírus. Não é certo fazer isso com a minha filha, esses puto... Olha... Não tô acreditando nisso, viu? Nessa mãe... A culpa é tua. A culpa é tua, seu puto. Eu falei, você vai fazer as fotos? Faz as fotos com cuidado. A Brit precisa de uma luz especial, precisa de uma coisa. Aí foi querer fazer com 4K, quando na verdade tinha que ser 4km de distância. Olha a foto aqui, ó, sogra. Olha a foto aqui, ó. Você acha que é fácil pra mim? Olha, sogra, eu fico chateado quando alguém vira e fala que minha mulher é feia. Eu não vou nem te criticar que tu tem lugar de fala. E eu vou falar uma coisa pra você. Fala, fala. Eu tive uma conversa séria com o Brit, e ela não tá querendo ser influência, mas não, hein? Não, não faz. Ela ficou traumatizada, ela não quer ser, mas não. Meu Deus, mas eu fiz parceria com o Morro todo, gente. E agora, a Brit? É, sou... Jamilha. E disfarça. Aí tava vendo, vai que eu cola. Oi. Ó. Vim cobrar meu publi post. Sem descobrir a da Brit, né? Que é quem tá fazendo o trabalho. Tá, mas e cadê a Brit? Tá aqui, guardei aqui dentro. Pergunta, né? Será que eu... Eu não sei que ela tá com... Febre. Febre, febre, febre. Ai, tadinha. É, tadinha. Então você pede pra ela melhorar logo, tá, graça? Eu quero o meu anúncio. Tá bom. Eu não tenho cabelo muito. Vai dar bunda. Eu vou furar uma banda da bunda dela pra ela ficar com a penga de bunda. Que isso, Brit? Que isso, Brit? Cansei de emoção. Eu falei pra vocês, a Brit não serve a ser influência. Porque a única coisa de influência que ela tem é a gripe. Influência. Dá licença. Dá licença, hein? Tô entrando, graça. Oi, Gê. Oi, Gê. O que foi, graça? Você tá bem? Péssima. Ai, me acometeu uma febre. Eu sou com uma febre altíssima. 42 graus no subágua. Gente, mas eu pensei que quem estivesse com febre fosse a Brit. E é, é, ela sim, disse que é super contagiosa, né, essa gripe. Que loucura. Bom, eu só passei aqui pra deixar esses remédios, tá? Que o Cláudio da farmácia pediu pra entregar. Como é que o Cláudio sabe que... Ai, ai, ai. Como é que o Cláudio sabe que a Brit está com febre? Porque a Jamile contou. Que fofo. Hoje em dia é tão raro alguém dar alguma coisa de graça, né, gente? Que isso? Tu não olha pra tua mãe? Eu vivo dando de graça? Às vezes eu cobro um auxíliozinho só pra passagem pra eu voltar pra casa. Só um minutinho, Geraldo. Eu vou lá agradecer o Cláudio, tá? Ah, sim, sim. Ai, meu Deus. Cara, Geraldo. Bom, mas a Brit vai ter que pagar, tá, meu bem? Ela vai fazer o pub frust. Assim for possível, porque no momento ela tá um pouco... Calada, né? Calada. Por que ela tá calada, meu? Ô, Geraldo, deixa eu explicar uma coisa pra você aqui. A minha cliente está poupando as cordas vocais. Eu espero que ela não poupe demais, né? Porque eu quero bombar aí no stories de vocês. Ok, querido. Então passar bem. Você também. Tá bom? Tá. Tá. Tá pra porra, então. Ai, vou te falar, viu? Sogrinha. Oi. Vem cá, vamos ter que ouvir essa série aqui. Fala. O negócio é o seguinte. Os haters traumatizaram de verdade a Brit. Que ela perdeu a voz mesmo perante a Jesus Cristo. Meu Deus. Ela tá sem voz. Mas será que a gente não tá vendo, Wilson? A maldade que eles fazem desse hater. Ele tá acabando com a vida de um ser humano. Ele não se preocupa. Pelo amor de Deus. Gente, ô, Brit, vamos fazer esses pobres. Vamos, mãe, vamos. Hã? Pra que você gastou? Pra que gastou uma cartolina pra escrever? Não, ô, Brit? Podia fazer com a cabeça assim? Que nós que é pobre, nós aprendemos o não desde pequeno. Tu fala, mãe, me dá um iogurte. Não. Mãe, queria um tênis novo. Não, porra, não sei dinheiro. Não. Ai. Gente. Vocês não vão acreditar. Os comerciantes do morro estão tudo aí, foi na porta. Meu Deus do céu. Eu lavo mesmo os britos. Ela lava com álcool gel, que é bom álcool CT. Calma. Ai. Cuidado, cuidado. Devagar. Meu Deus, um monte de gente. Eu falei, devagar, gente. Meu Deus. Nossa, vocês estão indignados. Meu Deus. Ô, Graça, é o seguinte. Eu quero os meus direitos, ok? Ou a Brit faz o publi post, ou você vai ter que pagar a cerveja, você vai ter que pagar o salgado. E você vai ter que me pagar também. Eu quero o publi da minha lingerie. Não vou fazer. Não. Aquela lingerie, ela me cravou inteira aqui dentro. Ela era muito grosseira. O fio não era fio dental. Não, não, não. Eu quero saber o seguinte. E o sutiã? Hein? Como é que fica o sutiã? Frouxo, né, minha mamila? E por que você está usando, meu bem? Porque eu faço como meu marido, falta de opção. Chega, Graça! Ok, gente. Eu vou ter que jogar limpo com vocês, porque eu detesto mentira. A Brit vai ter que dar uma pausa na carreira. Carreira? Que carreira? Querida, a carreira que eu vou te dar, se você continuar debochando da carreira da minha filha, tá bom? Ô, mãe, mas ela está certa, porque a carreira da Brit não está lá muito boa. Ela só tem um seguidor até agora. Querido, todo mundo começou pequeno. Você acha que a Juliette começou com um seguidor? E hoje é o mundo. E quem era esse seguidor dela? A mãe dela. Ah, então é você que está seguindo a Brit? Não, ouviu-se. Caraca, mãe! Eu acho que é que você não está me seguindo. Ela falou. Que eu estou na novela. Ela falou. Eu estou te falando. Meu Deus, ela falou. Sua avó soltou, Brit. Meu Deus. Ela voltou do nada. Pelo amor de Deus. Você não sabe o que falar disso, mãe. Oi, olha eu. Porra dupla. Porra dupla. Pelo amor de Deus. Olha aqui, já que você voltou a falar, você pode voltar a engajar, tá? Eu já falei que eu não quero mais engajar. Estão querendo passar a gente para trás. Ah, então vamos resolver essa situação. Bora chamar a polícia, né, gente? Não, pelo amor de Deus. A polícia não, família. Pelo amor de Deus. A polícia não. Não, deixa eu chamar a polícia que eu adoro um tesão e um fardado. Que isso, mãe? Polícia não, mãe. É minha fantasia. Pelo amor de Deus. Então volta para a realidade. Se a polícia baixa aqui, pode dar complicação para o meu mozão, né, mãe? Olha só, Maico. Eu não quero dar uma complicação aí para o teu mozão. Ai, gratidão, gratidão. Só uma gratidão. Mas também não vou ficar no prejuízo, não. É, nem eu. Não, pode deixar comigo. Pode deixar que eu resolvo. Ele é o saco. Eu vou pagar os comerciantes, entendeu? Que ficaram sem o publi. Eu tenho um cofrinho. Vou pagar isso que é o meu cofrinho. O que é, mãe? Ué, o que? Não, eu não me importo de tu usar o cofrinho. Agora não sei se a Brite não é careta, hein? Ih, dona Graça. A senhora está por fora. A Brite já maratonou comigo todos os episódios de Verdade Secreta. Não foi, Brite? Foi mesmo. E na hora do Vucu Vucu, ela é minha índio, né, bicho? Eu vou lá, então, pegar meu cofrinho, beleza? Melhor, melhor. Agora você vai pegar teu cofrinho e faz depilação. Tem senhor da fria ali. Ai, para, mãe. Ele está falando do cofrinho dele que ele guarda essa economia. Vamos sentar, por favor, que eu vou dar uma explicação para vocês. Tá, vamos sentar. Vamos catar um lugarzinho, vamos. Porque eu não entendi porque vocês quatro de trás não abriram a boca. Mas estão indignados. Eu quero falar um negócio para vocês, gente. Se Deus, que criou o maior criador, descansou no sétimo dia, por que que eu tenho que resolver a vida de vocês no episódio? É, isso é verdade. Parou para pensar nisso? Que ontem você estava transando comigo e tu coxou? Para pensar nisso, Jesus, que foi transando!